Chega junto que eu vou lançar a braba, a verdade sobre Oscar no Flamengo. Clube, segundo imprensa italiana, estaria de olho em volante de seleção. Lateral esquerdo recebe proposta da Itália. E, Mengão, é denunciado pela procuradoria do STJD. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Falando aqui do Lago Sul, aqui atrás de mim, o Lago Paranoá. Uma das grandes paisagens aqui do Distrito Federal. Deixa eu agradecer aqui ao Fernando, aqui de Brasília, que pôde proporcionar aqui essa estada pra mim. E também pro Guilherme Flazueiro. Muito obrigado, Fernandão. Você fortalece de montão, aliás, a ajuda que vocês, em todos os cantos do Brasil, a galera que gosta, a galera que consome o conteúdo aqui do canal e contribui diretamente para que possamos realizar sempre o melhor trabalho pra você. Logo mais, tem Flamengo e Curitiba aqui na capital federal, na Arena BRB Mané Garrincha, às sete da noite. E, logicamente, Flamengo buscando mais uma vitória para continuar subindo na tabela de classificação. Houve a derrota para o Corinthians no domingo passado. Então, a vitória é fundamental para que o Flamengo retome a situação de subir na tabela e brigar pelas primeiras colocações, que é onde a gente quer que o Flamengo esteja. A procura por ingressos não foi tão aquecida. Com isso, o Flamengo flexibilizou a compra de ingressos e até mesmo possibilitou que os torcedores paguem com 50% de desconto, ou seja, meia entrada, mais um quilo de alimento não perecível. Portanto, lugar de rubro-negro aqui em Brasília é na Arena BRB Mané Garrincha e eu tenho certeza que a galera vai chegar junto e vai comparecer em um bom número. Lógico que o maior apelo será com relação à quarta-feira, quando, possivelmente, os reforços já confirmados pelo Flamengo, Arturo Vidal e Everton Cebolinha poderão ficar à disposição do treinador. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E não teve jeito. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva irá denunciar o Flamengo. A denúncia será formalizada no início da abertura do expediente no tribunal nesta segunda-feira. Tudo por conta dos incidentes que aconteceram. Além da invasão de torcedores no setor norte, o Flamengo também registrou a utilização de sinalizadores no interior do estádio e objetos foram atirados. Também uma garrafa d'água e uma lata vazia de cerveja. Embora não tenha atingido nenhum dos jogadores do Atlético e nem integrantes da arbitragem. Mas foi relatado na súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Além disso, o árbitro ainda relatou o atraso em sete minutos no início do jogo por conta da utilização de fumaça para que fosse ambientada a festa proporcionada pela torcida. Por isso, o Flamengo foi, portanto, denunciado no artigo 213. Não tomar providências contra desordens na partida. Com isso, o rubro negro pode ser multado em até 100 mil reais. Existe um dos parágrafos de que coloca a possibilidade também da perda de mando de campo se essas infrações forem graves e ensejarem a interrupção da partida. O que não aconteceu em nenhum momento. Em nenhum momento, o jogo foi interrompido por conta desses incidentes. Como, por exemplo, aconteceu na Vila Belmiro. Na vitória do Santos por 1x0 diante do Corinthians, em que houve invasão de torcedores e a partida realmente ficou interrompida durante alguns minutos. O Santos pode sofrer aí a interdição da Vila Belmiro, o que dificilmente deve acontecer com o Maracanã. Se isso acontecesse, será uma verdadeira aberração cometida pelo STJD, que, formalizada a denúncia, vai marcar um dia para avaliar a questão e punir o Flamengo, se for o caso. Mas acredito que o Flamengo dificilmente vai escapar, pelo menos, de uma punição pecuniária. Ou seja, receber uma multa. E você, o que acha? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda, sem antes assistir a TV Precatória, do meu amigo Cleanto Jares, o maior especialista do assunto no Brasil. E ao fazer contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E agora o YouTube tem um novo recurso. Ô, valeu! Esse coraçãozinho que você está vendo aqui, abaixo do vídeo, se você clicar nele, você vai poder contribuir da mesma forma que você já faz nas nossas lives, com Superchat e Superstick, que é só que para vídeos publicados, para vídeos gravados como este. Então, este vídeo, valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. O Flamengo, que segue na qualificação de semelhança, mas corre o risco também de perder jogadores. É uma via de mão dupla. O mercado da bola é nessa janela para transferências internacionais no meio de ano, que é quando acontece a efervescência das negociações e transferências de jogadores no velho continente, no mercado europeu, que é o mercado mais forte, vamos dizer assim, financeiramente. E o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, que está emprestado pelo Spartak de Moscou, ele recebeu uma proposta do Bolonha da Itália, da ordem de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais para contar com o jogador. Primeiro, né, se ele realmente fosse negociado, o Flamengo deveria receber um percentual deste valor a título de cláusula de vitrine. E, segundo, né, o Flamengo deveria ser primeiro notificado pelo Spartak e poderia, segundo o contrato de empréstimo, chegar ao mesmo valor para ficar com o atleta em definitivo. Vale destacar que o clube russo recusou a proposta, negou a proposta e, portanto, o atleta permanece no Flamengo normalmente. E o próprio Ayrton Lucas, hoje, ele manifesta o desejo de ficar no rubro negro, embora, pelo menos a princípio, na cabeça do técnico Dorival Júnior, o Felipe Luiz, apesar de seus 37 anos, seja o titular da posição, seja o jogador principal, existe uma espécie de revezamento, até pela idade avançada do Felipe Luiz, e o Ayrton Lucas vem tendo oportunidades nas partidas. Como, por exemplo, nesse jogo de sábado, é bastante provável de que ele seja o titular da posição, logo mais diante do coxa, aqui em Brasília. Então, justamente por essas circunstâncias, o atleta não tem hoje o desejo de deixar o Flamengo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal por apenas R$ 7,90 por mês, está concorrendo ao manto sagrado novinho em folha e oficial do Flamengo. Nesse final de mês, assim como todo mês, faremos uma mega live e durante essa live vamos sortear, portanto, uma camisa para um membro para ser contemplado ou contemplada. Já pensou? Você pode ser, portanto, esse membro desse mês de julho. Ainda não é membro? Está dando mole. Torne-se um membro e participe. O Flamengo, que tem também aí as frentes nessas negociações, e o Tutomercado Web trouxe o site italiano ao interesse do Flamengo na contratação de Eric Pulgar, o volante que estava emprestado ao Galatasaray da Turquia e foi devolvido agora ao fim da última temporada europeia. Ele tem contrato com a Fiorentina apenas até junho do ano que vem. Ou seja, o clube italiano, teoricamente, tem até esta janela para negociar o atleta, caso contrário, ele poderá assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro e com qualquer outra equipe, sem que a Fiorentina seja indenizada com um centavo sequer. O seu valor de mercado é de 6 milhões e meio de euros. Vale destacar que o Flamengo, até por sugestão do então técnico Paulo Souza, o português, no início do ano, chegou a fazer uma sondagem ao jogador. No entanto, havia essa dificuldade justamente por ele estar emprestado de o Flamengo conseguir qualquer acordo por sua liberação. O que não é o caso agora. Acredita-se até como ele está em fim de contrato, a Fiorentina possa flexibilizar o valor para a sua negociação em definitivo. Dificilmente iria emprestá-lo, a menos que o jogador de 28 anos, chileno e que pertence à seleção, inclusive é colega do Arturo Vidal, na seleção argentina, aceitasse uma prorrogação do contrato por mais uma temporada. O Pulgar que tem como seu representante, o Fernando Felicevich, que é o mesmo empresário do Arturo Vidal, que também é o mesmo empresário do Alexis Sanches, que recentemente também teve o seu nome ventilado no rubro negro. E você, o que acha da provável contratação do Pulgar? Vale destacar que esta seria uma alternativa caso o Flamengo não tenha sucesso em trazer o Wendel. Este é o principal jogador. Com relação ao Wallace, já está tudo adiantado com o Dinesi. Inclusive, a diretoria do Flamengo está bastante animada de que nesta próxima semana a transferência do jogador seja formalizada e o Wallace seja confirmado como o terceiro reforço do rubro negro. No entanto, com as saídas de William Arão e Andrés Pereira, o Flamengo pretende fazer a reposição para o setor e trazer dois atletas para realizar a função. E você, o que acha do Eric Pulgar? Deixe abaixo aqui a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção a aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais, se você mora na Grande São Paulo. Ou pretende viajar para a capital paulista? Não faça, sem antes entrar em contato com o meu xará, através do zap no DDD 11994245117. Vou repetir, hein? 11994245117. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E ganhou as páginas de todos os sites que falam a respeito de Flamengo a possibilidade da contratação de Oscar, jogador que atua na posição de meio campo, também um pouco mais ofensivo, como a gente chama, né? Aliás, os argentinos e uruguaios chamam de enganche, aquele jogador que chega mais à frente e encosta nos atacantes. O atleta que é veteraníssimo, tem 30 anos, né? Já passou pelo futebol europeu, foi jogador do Chelsea durante bastante tempo, revelado na base do São Paulo, mas que ainda com idade sub-20, ele ingressou para o Internacional, onde se notabilizou no futebol brasileiro, disputou a Copa do Mundo de 2014, e, portanto, é um atleta já bastante experimentado internacionalmente. E estivemos na concentração do Flamengo, você até acompanhou, e se não acompanhou, tem o vídeo na íntegra da chegada da delegação do Flamengo, aqui a Capital Federal, você pode conferir aqui no canal, e, após a chegada do Flamengo, eu, Guilherme Flazueiro, e Fred Huber, que é o repórter do GE, que está aqui presente em Brasília, conversamos informalmente com o Marcos Braz, que confirmou que realmente houve uma consulta há 10 dias para saber a situação do atleta, mas duas coisas acabaram desanimando o dirigente rubro-negro. Primeiro, ele tem um contrato longo com o Xangai Port, um dos clubes mais ricos do futebol chinês. Ainda dois anos e meio de contrato, ou seja, até o final de 2024. E a outra situação é o altíssimo salário do jogador, que recebe nada menos que 10 milhões de reais por mês. Por mês, não é por ano, não. Por mês, ou seja, além de ter que convencer o Xangai a emprestar o Oscar, o Flamengo também teria que convencer o jogador a baixar, e muito o seu padrão salarial atual para se encaixar na realidade orçamentária, na realidade financeira. Não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Hoje, os maiores salários do Flamengo são os de Gabigol e Davi Luiz, que recebem um milhão e meio de reais, para que você tenha uma ideia. Isso aí é apenas 15% do salário do Oscar. E aí eu perguntei para o Braz, então você diria que é inviável a contratação dele? E aí o Braz respondeu brincando, não, não vou dizer que é inviável, porque aí amanhã eu trago o jogador, aí você vai querer xingar a minha mãe. Lógico que isso faz parte do jogo, né? A gente vai lembrar, na janela de transferências do meio do ano passado, eu trouxe a informação, inclusive foi no dia do meu aniversário, quando o Flamengo jogou contra o Ceará, empatou, se eu não me engano, naquela oportunidade, que o Flamengo estaria negociando com o Davi Luiz. Logo depois, teve uma coletiva de imprensa, em que o Braz participou, e o Marcos Vinícius Espílio, do canal Tudo pelo Flamengo, perguntou a respeito, e o Braz soltou a seguinte frase, que acabou virando meme. Pouco provável. Dez dias depois, o Davi Luiz acabou sendo anunciado pelo Rubro Negro, e está aí, jogando, já é uma realidade, no elenco do Flamengo. Então, lógico, e se tratando de Flamengo? E Marcos Braz, não se pode descartar nenhuma hipótese, mas aqui também, eu não quero gerar uma expectativa, que depois venha a se frustrar pelo torcedor do Flamengo, até porque eu sou torcedor também, e eu posso dizer que é muito difícil, muito difícil, para não dizer impossível, a contratação de Oscar pelo time do Flamengo, mas seria uma excelente contratação, principalmente como uma alternativa ao Arrascaeta, que hoje está jogando mais adiantado, e podem, inclusive, jogar juntos. Oscar e Arrascaeta nesse time do Flamengo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário, e se você quiser saber mais sobre o canal, ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui, na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, Este é o Mengão.